Segundo a gainha toco esta melodia Me lembrando de um baile que eu fui há poucos dias Foi lá na série casa de Mané Romão Eu tinha um companheiro que era o meu irmão E o gaúcho resolvido na gaitada Deu um chininho e já começou a tocar Tocou um chate pra dançar na figura Nos seus versinhos rimados já começou a cantar Com a morena saí falando baixinho, devagar e bonitinho E o namoro se arrumou Mas meu irmão com a moça encarnada Saiu dançando apertado e o pai dela não gostou E uma morena do corpo pensando e eu molhando pro meu lado Eu com ela fui dançar E o meu irmão com a moça encarnada Saiu dançando apertado e o pai dela não gostou Pois a descia invejada A meia noite deu uma briga lá no canto Quebraram o pescoço do banco Causado meio E madrugada se acharam novamente Vendeu a pau e porretia Revolve a facão É o bicho pegou Foi aquela briga moça Tira pra tudo contra o lado Eu sou um joelho que gosto do revolício Já me meti no enguiço só pra ver o que ia dar E o que é que deu? Me apartaram, me acercaram, cinco, cem Deu um estombo, um, dois, três E não puderam me cortar Vou me cortar porque eu sou ligeiro É verdade Sai correndo É isso mesmo O meu irmão Me deu mal no pensamento Arrancou na ferramenta e muita gente ele cortou Assim se foi até clarear o dia Foi ninguém mais se entendia Até que o baile se acabou É verdade Que beleza E assim foi Até o clarear do dia